E aí rapaziada, ó, Xiaomi Mi A2 acabou de receber a notificação aqui pra receber a atualização do Android Pie Acabei de atualizar, agora a gente vai comentar um pouco mais sobre essa atualização, algumas mudanças que aconteceram E a gente vai criticar muita coisa aqui também, então roda a vinheta, solta o like e vamos nessa maluco E aí galera, beleza? Boa noite, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui rodando o Android Pie no meu Xiaomi Mi A2 Curiosamente, a atualização chegou primeiro pro Mi A1, que é o antecessor dele Chegou posteriormente pro Mi A2 Lite E só agora, né, ontem de noite, foi que eu recebi a notificação pra receber a atualização A atualização teve o tamanho de aproximadamente 1GB Foi um pouco demorado, mas uma coisa interessante que eu gostei Foi que a atualização foi feita, né, baixada e instalada Sem eu precisar reiniciar o smartphone Ou seja, enquanto eu tava ali instalando a atualização Eu tava podendo utilizar o smartphone tranquilamente No final da instalação foi que apenas a atualização pediu pra reiniciar o telefone Só pra dar aquela reiniciada rapidamente Não foi aquela reiniciada que fica lá demorando enquanto tá instalando a atualização, não Então, beleza, né? Então, as melhorias que houveram aqui, vocês provavelmente já conhecem, né? Porque eu já fiz vários vídeos aqui Já demonstrei a atualização no Nokia X6, no Motorola One Pelo menos o que eu lembro é esse, são apenas esse E agora o Xiaomi Mi A2, também que recebi a atualização Como vocês provavelmente já conhecem as mudanças que aconteceram Eu vou aqui criticar algumas mudanças que tem nessa atualização Que não agradou muitas pessoas Que tá relacionada a navegação por gestos Outra é um menu de aplicativos a multitarefa E o outro ponto é o uso da tela dividida Muita gente não sabe mais como é que utiliza a tela dividida no Android Pie Porque mudou, né? Então, vamos começar logo falando sobre isso, né? Porque agora, pra você utilizar os aplicativos em tela dividida Ou seja, usar dois aplicativos simultaneamente Você clica no botão aqui onde mostra os aplicativos abertos Você vai ter que clicar no ícone aqui no topo Como vocês estão vendo aqui Aí vai aparecer a opção tela dividida Você seleciona Se o aplicativo tiver suporte pra usar em tela dividida Vai aparecer essa opção tela dividida Se não, não vai aparecer Então, a partir do momento que você clicou em tela dividida Esse aplicativo que você utilizou já vai ficar lá no topo E o outro você vai selecionar E aí fica os dois aplicativos em tela dividida O que é muito legal De certa forma, melhorou Porque agora mostra a informação, né? Quando você clica no ícone, aparece lá Tela dividida Aí as pessoas podem, por curiosidade, clicar pra saber o que é Porque antes, no Android 7, no Android 8 Não tinha essa informação, né? Você tinha que deviar como é que utilizava dois aplicativos simultaneamente Ou seja, você tinha que abrir os aplicativos abertos, né? Selecionar um aplicativo, segurar e pressionar e segurar Jogar pro topo pra usar As pessoas mais leigas não sabiam dessa informação E agora tem essa informação Ok Agora o uso dos aplicativos em tela e multitarefa Eu acho que ficou menos intuitivo Porque antigamente era exibido em formato de cartão, né? Era aquilo ali Todos os aplicativos você visualizava todos nessa tela E agora não Pra você visualizar cada aplicativo Você ia ter que ficar deslizando, deslizando, deslizando Resumindo Em uma única tela você conseguia visualizar todos os aplicativos Porque estava ali em cartões E agora não, né? Agora precisa disso aqui, ó E quando você tá com o modo por gestos ativado Você vai ter que deslizar com a barrinha aqui Você seleciona ou deslizar com o dedo Ou deslizar através da barrinha inferior E o modo por gestos não é um formato completo Ou seja, você só utiliza ele apenas em alguns recursos Ou seja, você não vai utilizar a navegação por gestos Em todos, em toda forma de navegar através do smartphone Porque meio que tá limitado pra algumas funções Parece que o Google não teve coragem de ir a fundo, né? De pular de cabeça nesse recurso Porque, como vocês sabem, né? Esse recurso foi inspirado no iOS O iOS, que definitivamente não tem nenhum tipo de botão Nem virtual, nem físico Implementou esse modo de navegação por gestos E tudo que você faz no iOS é por meio de gestos Não é igual no Android Pie Então, fica essa dica aí As principais mudanças que aconteceram no Android Pie Você se provavelmente conhece Que é justamente essa navegação por gestos Agora, isso também já tava presente no Android Oreo Mas é bom falar novamente aqui sobre esse recurso Que agora te permite mudar os ícones Os formatos dos ícones Então, você vai aqui em configuração de tela E você vai ver aqui alterar a forma de ícones E você tem todos esses formatos aqui Porque muita gente não sabe desse recurso Esse recurso só aparece se você ativar o modo desenvolvedor Bom, pessoal Basicamente são essas alterações, né? Eu só queria mais fazer essa crítica Porque vocês provavelmente já conhecem todos os recursos Implementados no Android Pie Estou aqui com o meu Xiaomi Mi A2 Que foi finicido pela loja Gearbest Agora, atualmente, está meio complicado fazer importação de smartphones Porque os fretes estão muito caros Eu não sei porquê Espero que com o novo correio tudo melhore, né? Esses correios finalmente sejam privatizados A questão de importação melhore, né? Porque eu acho que seria muito melhor Se a taxa de importação fosse um preço justo Uma porcentagem justa Se fosse 20% em cima do valor Já seria motivo suficiente Para as lojas não precisarem mentir o valor, né? E a gente ia importar mais Porque ia ficar tranquilo Já sabia qual o valor realmente iria pagar A gente mesmo ia calcular o nosso frete, né? Porque a gente sabendo que é 20% Calcular em cima do valor da compra e pronto, né? Mas hoje não A gente fica Será que vai ser taxado? Será que não vai ser? Será? E quanto será que vai ser taxado? A gente fica com essa pergunta E era algo que não era para acontecer, né, pessoal? Então é isso Qualquer outra dúvida Deixa nos comentários Eu vou ficando por aqui, pessoal Um grande abraço E até a próxima